A casa do Benfica vai dar a área, aqui para o termédio do Félix. Muito bem, cai, mas o Arte nada assinola. Cai o jogador da casa do Benfica, o Arte nada assinola. Agora sim, passa a ser prestado a assistência ao Félix. Porque o Félix caiu, eu não vi se na verdade terá sido tocado, porque é certo que ele parou e então está sem dada assistência ao Félix. Não há ninguém para prestar assistência?